Tô com alergia, tá cara, vou fazer minha inalação aqui Fazer minha inalação Ó, dá flor ao fruto, ó Ó lá no fundo, ó Deixa comigo que eu envio pra você Ih, a embarcação hoje tá aqui em cima, Armandrô Bom dia, Antena Viva Dá flor ao fruto, hein Perfume Ó lá, Maracujá Doce, Antena Viva Deixa eu respirar um pouco desse perfume Da Tua presença, Senhor Nossa, esse perfume da santidade de Deus A paixão por essa arte, essa cultura